Cácará, lá no sertão É um bicho que já voa que nem avião É um pássaro mavado, tem o bico volteado que nem gavião Cácará, quando vê roça queimada Sai voando e cantando Cácará Vai fazer sua caçada Cácará come até cobra queimada Mas quando chega o tempo da invernada No sertão não tem mais roça queimada Cácará mesmo assim não passa fome Os corregos que nascem na bachada Cácará pega, mata e come Cácará não vai morrer de fome Cácará mais coragem do que homem Cácará pega, mata e come Cácará é mavado, é valentão É a guerra de lado Boa noite a todos, 21 de dezembro de 2017, finalzinho do ano Último podcast do ano Estamos começando mais um podcast Cácarás Eu sou o Mikael Amorim Falo aqui da Universidade Federal do Maranhão Em São Luís do Maranhão Bom, e hoje nós iremos tratar de um assunto muito em pauta no momento Infelizmente as nossas universidades, os nossos debates, as nossas redes E todo tipo de comunicação intelectual no Brasil Ela é altamente superficial Como eu falei no programa com o Desirai, nós só falamos de coisas ruins, Tiago, aqui nesse programa Mas não é não, nós tentamos colocar uma luz aí no fim do túnel A mesma luz que nos alcançou, né? A luz da verdade, a luz do estudo e do conhecimento E levar para o público em geral Bom, mas não sou eu que vou falar sobre isso Hoje eu estou recebendo um amigo muito especial Que é o Tiago Araújo Amigão do peito, parceiro de todas as horas Um grande professor, uma grande pessoa E é com imenso prazer que eu recebo nesse humilde estúdio Tiago, boa noite, seja muito bem-vindo Boa noite, Mikael Boa noite, ouvintes do podcast Cácarás Boa noite a todos do Cácarás Parabéns por essa iniciativa louvável Aqui em São Luís do Maranhão Sobretudo como réplica A um discurso enjoativo Que distorce muitos assuntos E muitas questões Que precisamos ter um olhar muito mais apurado Para avaliar Então Daqui a pouquinho Fique ligado Tiago Araújo Conversando conosco Sobre o homem massa E a degradação cultural Então você faz o seguinte Você marque Se você estiver em nosso Facebook Marque seus amigos Envie em grupos de Facebook Seja de direita, de esquerda Enfim, é um assunto Que não escolhe bandeira partidária Quando se fala em conhecimento Quando se fala em cultura Ela transcede tudo isso Justamente por ser cultura No seu sentido pedagógico Então marque seus amigos Envie nos grupos de WhatsApp Que você faz parte Com vídeos para o programa Que hoje está muito interessante O Tiago é um cara Que entende muito do que vai falar E nos próximos 40 minutos Vai estar conosco Nesse bate-papo interessante Que com certeza vale a pena De você ouvir Então mande naqueles grupos Da faculdade Se você tem aquela galera Se você tem aquela galera chata Que não sabe o que é conservadorismo Não sabe o que é cultura Manda para eles também Se você está nos ouvindo Pelo YouTube Que nós também temos Um canal no YouTube Embora ele não seja Tão atualizado Mas eu prometo Que ano que vem Nós vamos cuidar Do canal no YouTube Esperem mais um pouco Então Inscrevam-se Em nosso canal no YouTube Para não perder Nada do que vem por aí Dê aquele gostei Que nos ajuda Que ajuda o vídeo A se destacar Lá no YouTube E não esqueça De comentar também Fazer alguma pergunta Algum comentário Que com certeza Vai ser lido Nós também estamos Todos os dias Aí pelo site Da Rádio Conservadora Do nosso amigo Rony Dias Um abração Rony Sempre fazendo aquele Trabalho legal Ajudando o movimento Conservador e cultural Aqui em São Luís do Maranhão Rony Dias E toda a sua equipe A Alessandra O Erlen Nogueira Aquele abraço Muito especial E você pode ouvir Esse programa E muitos outros Que já foram gravados Todos os dias Às 21 horas Na Rádio Conservadora Que também tem um aplicativo Você entra aí na Play Store E você pode baixar O aplicativo da Rádio Conservadora Para ouvir o nosso programa Ouvir o Stroud Speak Do Professor Olavo de Carvalho E muitos outros programas Então baixa aí O aplicativo da Rádio Conservadora E falando em aplicativo Tiago A gente está moderno Nós também temos O nosso aplicativo Temos um aplicativo Modesto Criado pela minha pessoa Que você não vai encontrar Na Play Store Porque nós não temos dinheiro Para isso Mas o link vai estar Nos comentários aqui Se você estiver no Facebook Ou na descrição Se você estiver ouvindo Pelo YouTube A gente vai colocar o link Do nosso aplicativo Você pode baixá-lo Pelo Google Drive Que eu upei lá no Google Drive Você baixa Você vai ter acesso A nossa página no Facebook Ao nosso blog E ao nosso podcast Vai poder ouvir Todos os podcasts Inclusivos ao vivo Maravilha Bom E esse programa É um abração Também estamos aqui O livro da Livraria Resistência Cultural Livraria e Editora Resistência Cultural Fazendo um belíssimo trabalho Na área da literatura Aqui em nosso país Não é só no Maranhão Não É a nível nacional Verdade O meu amigo José Louredo Tem feito um trabalho Belíssimo Belíssimo O último lançamento Da resistência Foi o livro Da Contra-Revolução Do professor Ibcê Noronha Livraço Cara Teve o lançamento Ao vivo Ali na Assembleia Legislativa Se não me engana No primeiro Encontro Monárquico Do Maranhão Organizado aí Pelo Círculo Monárquico Da qual Meu amigo Louredo Nobre Louredo Muito caro a mim É o nosso Diretor-geral Bom Na volta Tiago Araújo Para falar conosco Sobre O Homem Massa E a Degradação Cultural Não sai daí Que o podcast Carcaraz Acaba de começar Ele puxa No imbigo E tem Matar Carcaraz Pega Mata E come Carcaraz Não vai morrer De fome Carcaraz Mais coragem Do que homem Carcaraz Pega Mata E come Carcaraz Em 1950 10% Da população Do Piauí Vivia fora Sua terra natal 13% Do Ceará 15% Da Bahia 17% Cacará No vai nos Verde de fome Carcaraz As coragens Do que homem Carcaraz Pega Mata E come Música Estamos de volta Com mais um podcast Carcaraz Eu sou Mica Amorim Recebo aqui em nossos estúdios Tiago Araújo Meu amigão Tiago Araújo Tiago Araújo É professor de filosofia Co-administrador Da página Contra os Acadêmicos Pesquisador Na área de filosofia Da cultura Filosofia da história E filosofia antiga E tio da Beatriz Tiago Araújo Vai falar conosco Sobre o homem massa E a degradação cultural Lembrando que nós também Temos um Instagram E você pode Acompanhar todos os projetos Do grupo Todos os eventos Todos os encontros Através dele Então segue lá Arroba Carcaraz Ufima Tiago Araújo Seja muito bem-vindo Meu nobre O espaço é todo teu Estamos aqui Gratíssimo Por ter aceito Gentilmente Nosso convite Então Boa noite a todos Boa noite ao Meu amigo Micael Amorim Obrigado pelo convite Pela graça De estar aqui Nesse programa Que eu escuto Programa que Sempre quando Tenho tempo Estou ali Dando uma Ouvidinha Para ver O que tem De interessante Sobretudo Dicas De leitura Etc Boa noite Aos Carcarais Que eu sei Que estão ouvindo Deixo aqui Minha admiração Pelo trabalho De vocês Por tudo Que vocês Têm realizado Aqui em São Luís Do Maranhão E sobretudo Pelo contraditório Como eu falei No início Há um discurso Que se torna Injoativo E entediante Que tenta Nos condicionar A uma visão Unilateral Do que é a vida Então meus parabéns A vocês Por essa luta Uma boa noite Ao público Do podcast A todos Amigos Pessoas Alunos Que podem estar Ouvindo Alunas Família Tá Um boa noite Especial Aos meus amigos Leonardo Saldanha E André Lisboa Pela graça De Tê-los conhecido No ano De 2017 Agradeço A Deus Por isso E Todos os irmãos Administradores Da página Contra os Acadêmicos Por todo o trabalho Que Tanto Vocês Quanto Todos os irmãos Ligados a essa página Têm feito Pela cultura brasileira Em transcrições Edições de livro E Todo o trabalho Mesmo De Consolidação De uma cultura Que seja Realmente De fato Equilibrada Numa coluna Da verdade Bem Antes de Falar De Degradação Cultural Eu queria Prestar uma homenagem A minha avó Eu queria dizer Que esse podcast É uma homenagem A ela E dizer Que a senhora É Uma das grandes Representações Do que é Uma alma viva Tanto na minha vida Quanto na vida Da sua família Então Vovó Eu te amo Muito Bem Pra falar Sobre Degradação Cultural Precisamos Vamos nos atentar Sobre o que Está sendo Degradado E O que está Sendo degradado É basicamente Uma civilização E uma civilização Não se faz Com palitos De fósforo Se faz Com Um passado Com uma tradição E aqui Eu não quero dizer Que a tradição É por completo Acertada Ou por completo Uma manifestação Da verdade absoluta Sobretudo Quando me refiro Às manifestações Dos homens Às manifestações Das sociedades É evidente Que as sociedades Erraram Mas Quando eu falo De civilização É no sentido Que Lebon Coloca Gustavo Lebon O autor De psicologia Das multidões De Uma Sociedade Baseada Numa cultura Que implica Em regras fixas Como ele diz Uma disciplina Em que A passagem Do instintivo Ao racional Se programou Dentro dessa sociedade Quando eu falo Instintivo É no sentido De que Todos nós Humanos Temos uma parte Animal Tanto individualmente Quanto No sentido De comunidade Tanto é que Nos alimentamos Temos relações Sexuais Temos manifestações Físicas Mas não vivemos Só do físico Vivemos também Da racionalidade Então para abrir O podcast Abrir Aquilo Que eu Quero falar Eu Vou fazer Uma menção De um texto Do Aristóteles Chamado Protéticos Que é traduzido Como Convite à filosofia É um opúsculo Dezesseis páginas Em que o Aristóteles Diz o seguinte Pois a inteligência É em nós O Deus E ainda A vida mortal Tem uma parte divina Assim sendo Portanto é preciso Filosofar Ou ir embora Daqui de baixo Dando a Deus A vida Visto que Todo o resto Parece um amontoado De futilidades E frivolidades O Aristóteles Não precisa Aqui nem muito Me aprofundar Foi Um grande filósofo E continua Sendo Um grande Arcabouço Dentro dos estudos Culturais Filosóficos Sociais Históricos Do mundo Sobretudo do ocidente Quando ele fala Que nós nascemos Para filosofar Nós nascemos Para fazer uso Desse benefício divino Que é a nossa inteligência Ele não fala gratuitamente Ele não fala Porque é bonitinho Ele fala Porque esta é A grande condição Do homem Pensar Nós não somos O puramente animal Se fôssemos Não estaríamos aqui Fazendo esse podcast Usando de tecnologia Usando De um instrumento Como esse Para poder falar Um instrumento Tecnológico Nós somos Racionais E a nossa racionalidade Não tomem aqui Como uma racionalidade Sobretudo Talvez a que tenha Se construído Lá pelo século XVI e XVII Mas eu falo De uma racionalidade Que integra Todos os constituintes Do corpo Todos os constituintes Do ser humano Sobretudo Suas emoções De uma racionalidade De uma racionalidade Que se atreve A dominar Aquilo que Não é Previsível Mas que é Imprevisível Que é a ordem Animalesca Bem, o Gustavo Lebon Em suas reflexões No Psicologia das Multidões Ele fala De uma era Das multidões Que se construiu Sobretudo A partir do século XVIII E mais ainda Emblematicamente Com a Revolução Francesa Numa era Em que Aparecem as massas Tá As massas Na história Bem, ele vai dizer O seguinte Que as massas Elas Vão tomar O lugar Da interioridade É basicamente A grandiosidade Dessa obra Psicologia das Multidões Bem, daí você entende Você compreende A problemática Intensa Que é Que é Que é isso Se a interioridade Que é aquilo Que foi citado Pelo Aristóteles Sobretudo A parte racional É O grande ápice Do humano Ela é comprometida Em detrimento De uma massificação Que ocupa o seu lugar Como é que Eu, enquanto indivíduo Vou pensar Se Esse amálgama De Massificante Esse amálgama De ideias Que eu não construí Que foram passadas Para mim Enquanto Vento de opinião Que é Exatamente O que move as massas Como é que isso Vai construir Uma boa sociedade Uma boa Uma boa comunidade Então ele vai falando Sobre o empobrecimento Exatamente Da interioridade Em detrimento Dessa massificação No sentido De que a quantidade Nos nossos tempos Ela acabou Ocupando O espaço Da interioridade Individual Perdão Essa degradação Cultural Que Nós Estamos colocando Como tema Central Dentro Desse podcast Ela traz O que Simplismo Intolerância Autoritarismo Frente A qualquer Opinião Que parta Do autoexame Então Desde já Estamos Dentro de uma Situação Conflitante Que A substituição Dos estados De consciência Individual Ocorrem Em detrimento De uma Inconsciência Das multidões É por isso Que Muitas vezes Micael E ouvintes Você se depara No dia a dia Com pessoas Que Elas Não acordam Não despertam E isso é Rotineiro Em todo lugar No trabalho Em redes sociais Sobretudo Sobretudo Com a migração Dos debates Políticos Para as redes sociais Você percebe Que as pessoas Parecem Que não estão Atentas A realidade Elas parecem Que não Estão Compreendendo O que está No seu Derredor Elas simplesmente Falam Elas simplesmente Opinam Mas não reparam Qual é a origem Qual é a raiz Daquela opinião Que elas Elas Professam Ou falam E simplesmente Te Estereotipam Te colocam Dentro de algum Caractere Que elas Nem sabem Profundamente Qual seria A raiz Desse caractere Então eu estou Falando isso Porque Para vocês Perceberem Ouvintes Como Isso que Eu estou Tentando apresentar Aqui E que o Lebon Apresentou Com mais propriedade É É muito mais grave Do que parece Então Talvez No dia a dia Estejamos falando Com um fantasma E não necessariamente Com um humano Constituído Que se autoexamina No sentido Que Aristóteles Colocou Que pensa A realidade Que não está Pensando em Teoria Não está Seguindo Página De Facebook Não está Seguindo Uma ideologia Mas que Está pensando Realmente Aquilo que está Ao seu Derredor E não Necessariamente Ah Eu sou Membro De grupo X Membro De grupo Y Eu sou Liberal Eu sou Conservador Eu sou De esquerda Eu sou De direita Enfim Tudo isso Segundo Lebon Claro que Lebon Não está Enxergando Essa realidade Que eu estou Enxergando Agora Nesse exato Momento Mas O que eu quero Dizer é que Aos olhos De Lebon O que nós Estamos vivendo É aquilo que ele Chamou de Sugestionalidade Que eu vou Falar Basicamente No fim Do programa Que é Uma gama De opiniões Sendo Deflagrada Sendo Ventilada E as pessoas Seguindo isso Sem Plena consciência Apenas repetindo Como Papagaios Então A dissolução Da própria Compreensão De civilização Que é A dissolução Da cultura Ela nos Coloca Nas mãos De prováveis Ideologias Que podem ser Perigosas Porque veja bem Se Não temos Mais uma Interioridade Que se autoexamina Não temos Mais uma Razão Uma inteligência Que pensa Não temos Mais um Indivíduo Que se atreve Realmente Entender Que está Ao seu redor O que Nós temos Então O que Vamos ter Como resultado Então Indivíduos Que vão ter Que seguir Algum vento Algum vento De opinião Algum vento De ideológico Que está Ele fala Ele fala Ele fala o seguinte Que a força Cega Da quantidade Torna-se Por um instante A única Filosofia Ou seja Tudo isso Que nós Estamos vivendo É O esteio Da história Hoje É evidente Que existem Núcleos De resistência Núcleos Que tentam Se aproximar Mais do que Seja a Verdade Mais do que Seja a Realidade Mas Esses grupos São minoritários Já que Como eu falei Degradando-se A individualidade Degradando-se A Educação Interior O que Nós temos Nós temos Como vai dizer O Léon Blois Não sei se Estou pronunciando Corretamente Mas Não falo É Francês Mas Vivemos Uma putrefação Universal Explicarei isso Já no finalzinho Também Ou seja Pensamos Que estamos Próximos De pessoas Vivas Mas Na verdade Estamos próximos De pessoas Mortas E enterradas Os homens Ocos Perdão a intromissão Não Fica à vontade Os homens Ocos Da qual falava T.S. Ah Sim Sim E me parece Que essa figura Essa figura Homens Ocos Né Micael Homem Homem Massa Homem Morto No sentido Do Blois São figuras Semelhantes Que denotam Exatamente A Aquilo Que Que não Funciona mais Ou Que só Funciona Organicamente O próprio Conceito de Bárbara Em Mário Ferreira De Santos Sim Podia se lembrar Esse conceito Me ajuda Como é que ele trabalha Isso lá Na invasão Vertical dos Bárbaros Sim O Mário Ferreira Dos Santos Ele coloca Justamente Isso que tu falaste Sobre o Lebon É a mesmíssima Coisa Que o Ortega C Vai falar Na rebelião Das massas Mesmíssima Coisa O que o Ortega C Está falando É a mesma Coisa Que o Nosso Mário Ferreira Dos Santos Está falando O Homem Massa É esse Homem Que vive De aparências Vive De opinião É um Filodoxo Um amante Da opinião Não um amante Da sabedoria E do conhecimento Que é o Filósofo E esse Homem Massa Na medida Que ele é Amante Da opinião Como tu Bem falaste Efêmero Porque ele Não tem Personalidade É justamente A quebra Da personalidade Humana Que Goethe Já dizia Que é a maior Força Que existe Então sem Essa força Que é a Personalidade Sem essa Profundeza O homem Vira Como tu Bem falaste É apenas Um animal Que precisamos Comer Que precisamos Fazer sexo Que precisamos De um abrigo Então assim Como o boi Utiliza A força Motora Dele A força De corpo Dele Para conseguir Comida Para conseguir Se reproduzir Para fazer Suas necessidades Fisiológicas Essa pessoa O típico Homem Massa O típico Bárbaro Segundo Mário Ferreira Dos Santos Utiliza Dos seus meios Para conseguir As mesmas Coisas O que pode mudar É a sofisticação A gente usa Cartão de crédito Um boi Não utiliza Cartão de crédito Só que a gente Busca os mesmos Fins Nós vivemos No corriqueiro Nós vivemos No imediato Nós vivemos Nas funções Mais básicas E não buscamos Essa interiorização Essa elevação Que se dá Através da literatura E da cultura Somente essa elevação Através da própria literatura E do próprio conhecimento Nos tira dessa condição De animal E nos torna de fato Homens Não homens oucos Mas homens sólidos Fora disso Só a ideologia Só a loucura Só a superficialidade Exatamente Então O orgânico A imagem do gado Que é uma imagem Própria Para isso Daquele que Faz Está ali no pasto Só consumindo E é guiado Por um líder Há algum problema Em ser guiado Por um líder? Não Em si Não há um problema Você ser guiado Por uma pessoa Que é mais sábia Que você Mas hoje O que se vê Dentro da civilização Moderna Civilização Entre aspas É basicamente Aquele que tem Um Um leve Um pouco Um raro conhecimento Que consegue dominar As massas Consegue dominar O quantitativo Exatamente pelo Empobrecimento Dessas pessoas Que são pessoas Como nós Veja Quando nós falamos De um discurso Que entre aspas Pode ser tomado Como alta cultura Vou colocar esse alto No sentido de Essas aspas No sentido de explicar Esse Esse conceito Que pode ser Mal compreendido É no sentido De que O homem não vive Para Decrescer Ele nasceu Para crescer Ele nasceu Para se constituir E se edificar E Um homem Que se edifica Ele Claro Evidente Ele vai Vai despertar Para verificar Aquilo que não é sábio E aí Toda filosofia antiga Não cabe aqui Estar tratando Disso Mas toda filosofia antiga É um recado Para Um recado crítico Em relação a doxa Um recado crítico Em relação a A essa vida Que Que A grande imagem Lá da Da alegoria da caverna Essa vida Algemada Que é o escravo Da caverna Não deixa de ser Esse indivíduo Que vive Da doxa Esse indivíduo Que vive Da reprise Ou da Ventilação De alguma coisa Que não é original E aí E aí o que é mais interessante Toda pessoa Ela é passível De viver Esse potencial Da alma Isso não é Alguma coisa restrita A Pessoas Que Que receberam Um dom Como é que eu posso dizer É evidente Que existem os gênios É evidente Que existem os gênios Mas A alma está ali A alma de cada ser humano Está presente no seu corpo E ela pode se predispor A despertar para a verdade Como Como qualquer outra pessoa Claro que preservando-se Os Os limites De cada um Nem todo mundo Vai atualizar Digamos Um potencial filosófico É evidente Nem todas as pessoas Vão atualizar Esse potencial Mas É É possível sim pensar É possível sim Sair desse Desse esquema De aceitação Indiscutível De qualquer coisa Que Nos é Transmitida No caso Então Aqui eu caio Na questão do conceito De sugestionalidade A sugestionalidade Segundo Lebon É Essa capacidade Essa Essa condição Perdão É De passividade Em relação A tudo que E isso é típico Da Degradação cultural A tudo que se apresenta Então As pessoas Ficam presas É Ao que é dito Presas Às opiniões Mais superficiais Presas A 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 Partido Os encaminhamentos Do sindicato Os encaminhamentos É Das lideranças Etc E aí Eu não vou aqui Elencar O que seria É É Cada uma Dessas esferas Que trabalham Com a sugestionalidade Mas elas estão presentes E elas que animam É O ambiente De Procura pela verdade O indivíduo na multidão Como diz Lebon É um grão de areia No meio de outros grãos de areia Que o vento agita O seu bel prazer Ou seja Se você perceber Quando o indivíduo Não tem uma interioridade apurada Uma interioridade desenvolvida O que ele vai se tornar Esse grão de areia Sendo conduzido Sendo condicionado A qualquer Qualquer dizer A qualquer manifestação Qualquer ação Que Que Lhe é É Colocada A sua frente É como se E ainda tem um agravante É O indivíduo Nesse sentido Ele passa a ser Alguém que Gosta disso Ele não Ele não está ali Questionando Ele gosta disso Ele gosta de se sentir É É Dentro De um estereótipo Que lhe foi dado Ele gosta de se sentir Pertencente a esse estereótipo Ele não quer fugir disso Lebon Ele fala que Que é o hipnotizado Amando a sua condição Ou amando a condição Do hipnotizador Ele gosta do hipnotizador Ele gosta dessa Dessa hibridez Entre ele e o hipnotizador Ele gosta de seguir A palavra que é dada a ele Ele não vai colocar Uma réplica Frente àquilo Então Segundo essa Essa opinião Do Lebon Esse tratado Esse livro Do Lebon Esse é nosso estado Hoje O estado das multidões Esse estado Amplamente quantitativo Que Nós nos reclamamos Todo dia Ah Droga Falaram aquela besteira Ali no facebook Nossa Fulano de tal Só fala Só fala besteira Só fala merda No facebook Só fala Nossa cara Eu não aguento mais Fulano é de direito Olha lá O facebook dele Nossa Como ele é totalitário Nossa Fulano é conservador Nossa Os conservadores São isso São aquilo Que conservadorismo Você está falando Tá O que é totalitarismo Sabe E aí Tiago Eu lembro Quando tu falas Sobre Ficarmos Acomodados Com as ideologias Com esse controle Com essa superficialidade Passamos a gostar disso Gostar daquele Que nos hipnotiza Eu lembro Do Jardim de Epicuro Muito bem Explicado Pelo Olavo de Carvalho No livro Jardim das Aflições Que parte do Jardim de Epicuro Na verdade Parte de uma palestra Do José Mota Peçanha Ele vai Começa o livro Analisando O Jardim de Epicuro A falsa ética Epicurista Que é justamente O abandono do mundo real Em favor de uma realidade Artificial Uma realidade criada Para iludir o homem Em um esquema mental De felicidade Então O epicurismo É apresentado por Olavo Como um disfarce Do materialismo Uma falsa filosofia Que só se sustenta Pela abolição da consciência Que é justamente O que tu estás a falar A abolição da consciência É a absorção Da própria consciência Individual Obviamente Pela maioria Ou seja Pela ideologia Pelo bando Pelo grupo Onde a sua voz Some Desaparece Totalmente Não à toa O Marx Iniciou os seus estudos Com Epicuro Foi um grande comentador Aí Escreveu sobre Epicuro E De certa forma Essa meditação Epicurista É renascida Me parece Nos nossos dias E o Olavo De Carval Ele denuncia Muito isso Onde o senso Do real É apagado E justamente O senso do real É onde repousa A noção de moral De responsabilidade E quando eu Perco esse senso Do real Eu perco totalmente Os valores Eu não sei onde Eu me encontro No universo Eu não conheço A mim mesmo Eu não conheço O outro Eu estou apenas jogado Como tu falaste Uma folha No vendaval De ideologias E cabe lembrar Que ideologia Para o ouvinte Que não está acostumado Com essa palavra É justamente Aquilo que é posto No lugar do real Ideologia É um conjunto De coisas Que é colocado No lugar Da própria realidade Ideologia Não é a realidade Qualquer tipo De ideologia E Ideologia É isso É um discurso Que partindo De uma falsa visão Do presente Atrai os homens Para a construção De um futuro Só que depois Esse futuro É muito pior Do que a realidade atual Isso As maiores ideologias Foram assim Nazismo Socialismo Fascismo Eles compreenderam Mal o presente Ou seja Uma falsa visão Do presente E colocaram uma visão Beatífica do futuro Messiânica do futuro A solução Para todos os nossos problemas Então é cômodo Tiago Justamente porque É agradável Quem que não quer viver Em um mundo perfeito Um mundo de paz Aqui nessa terra É agradável O mundo real é triste O mundo real tem problemas Tem complicações Aí a gente acaba Sendo levado Para as ideologias Justamente por isso Eu não sei se E aí Mikael É interessante Que nós também Temos problemas Nós enquanto indivíduos Temos problemas Nós não somos tão lindos Assim Nós não somos tão lindos Assim O que se pensa Quando se parte De uma De uma problematização Que é o que se A palavra Envoga hoje Problematizar Problematizar Até fio de cabelo Quando você problematiza A realidade Ela em si Para mim Já tem Ela já é um enigma Por demais E aí você Não quer problematizar A realidade Mas quando você Tenta fazer isso Você esquece Que você mesmo Tem Dissonâncias Coisas que não se encaixam Então O convite A Por exemplo Você pode muito bem Estar pregando a felicidade Mas dentro da sua própria casa Ser um tirano Com seus pais Um tirano Com A pessoa que trabalha Com a Empregada doméstica Um tirano Verdadeiro tirano Sabe E falando Externamente Falando ao público Que você É um lutador Pelas causas sociais Você é uma pessoa Que está ali Sabe Lutando pelo benefício social Então E esse indivíduo Que faz isso Ele não enxerga Essa contradição Então O Lebon O Leão Blois Eles nos convidam A ver O indivíduo Como principal problema Você é o principal problema Antes de Da apresentação De um problema Vamos dizer assim Social Parece papinho De autoajuda Chinfrim Mas não é Não é Augusto Cury Não é Augusto Cury Não é Não é Não é chinfrim Não é isso Mas O problema Começa contigo Antes de compreender O mundo Compreenda você Seu porra Tente olhar Isso Tente olhar Tente olhar Para si Tente olhar Para as incoerências Que a tua própria Ação No cotidiano Apresenta Mas quem Mas aí Que entra a questão A sociedade A sociedade Ela não Não está caminhando Para isso Ela está caminhando Para Para que O externo Seja o problema O externo Seja o problema Eu não estou com o problema Eu estou bem Estou bem Eu sou um crítico social Eu sou um Eu sou um intelectual Eu sou um crítico social Eu vou partir Para enxergar o problema Que está Lá fora No público E não no privado Não sei se Estou colocando palavras Em termos Coerentes aqui Privado e público Mas É É meio isso De repente Nos comentários aí A gente possa explicar melhor Mas É É essa questão Que nos faz lembrar Léon Blois Sobre A necessidade De uma alma viva Léon Blois Ele 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 diz Que Ele está à procura Dentro Dessa 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 problemática Que Que a A putrefação Universal Que ele chama Essa Mortandade Das consciências De uma alma viva Então Para Para Meio que Concluir Pré-concluir Minha fala O convite É esse O convite Que Que O podcast Carcarage Está fazendo É No sentido De Nos despertar Para 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 essa Para esse entendimento De quem sou eu Frente A Uma cultura Que está É É Em diluição Mas quem sou eu Como contribuinte Ou como É Alguém que resiste Frente a essa Degradação A essa A essa Dissolução Então Basicamente Você diria Assim Ah mas Isso parece Uma Uma sugestão Boba Infantil Não Não é infantil Porque A cultura Ela se dá Com a Consciência Individual O que não é isso É condicionamento É mero condicionamento Ideológico E é o que Nós estamos vivendo Enquanto crise Enquanto degradação Esse homem Esse homem massa Esse homem homogêneo Esse homem Que é uma coisa só Que é um amálgama De opiniões Esse homem Que Reproduz Mas não Constitui em si Uma Uma consciência Do seu estar No mundo Ele É simplesmente É Um dos principais Contribuintes Desse mal estar Que vivemos Que Reparamos Nas nossas famílias Reparamos Nas escolas É Sobretudo No espaço Em que O professor Não toma mais O lugar De alguém Que sugere Mas de alguém Que sugere Bibliografia Sugere É A leitura De livros Mas aquele Que se sugere Como verdade Pro próprio aluno Ele sugere O seu condicionamento Psicológico E o seu condicionamento Ideológico Como Possibilidade De vivência Para o aluno Não é mais Uma educação Da interioridade No sentido De despertar Aquele aluno Para a liberdade De ser E se auto examinar Mas basicamente Uma propaganda Ideológica A sala de aula Virou esse espaço Ainda que alguns Digam que não E Família O cinema Está impregnado disso A música A música A música Anda detestável Entendeu Embora Se produza ainda Aquele novo Clique da Anitta Puta que pariu Nem olhei Eu também não vi Eu também não vi É de vomitar A galera mandou no grupo Falou do que se tratava Eu já sabia que era merda Vi algumas imagens E meu Deus do céu Eu ouvi a música O áudio da música É horrível Eu ouvi porque eu passei A galera estava ouvindo Ou seja É tudo que impulsiona Os teus instintos básicos A Anitta Que inclusive Foi tida como Mulher do ano Não é isso? Sim Num programa Sim, num programa Não sei se foi na E o Pablo Vittar Como a música do ano Tu está entendendo O nível Onde nós nos encontramos? Isso é tudo Papo ideológico Coisa ideológica Porque O que se tira Quando se vive Uma ideologia É justamente A possibilidade De ação do homem O homem não tem mais Imaginação suficiente Para ele ver possibilidades De vida Mundos possíveis Se acabou Tu tem apenas O próprio TGC Dizia que a vida É um emaranhado De possibilidades Que tu pode fazer De ações Que tu pode tomar Isso é a vida Que tu pode escolher Então quando tu te fecha Em artistas como Anitta Pablo Vittar Em papos de Facebook Na própria mídia Novelas Ou coisa do tipo Tu te limita totalmente Tu limita a tua possibilidade De ação Tu não consegue mais Ter essa coerência Entre teoria e prática Isso se acabou Perdeu-se E aí Você percebe Por exemplo Para as massas As massas Constituem também O seu ideário Do que é intelectual Aí você percebe Por exemplo Páginas No próprio Facebook Instagram De alguns Artistas Entre aspas Se tornando Porta-vozes Da ampla cultura São citados Por educadores São citados Por professores São citados Por famílias Como os grandes E aqui Nós pobres mortais Que a gente não está Se colocando Num lugar De amplitude Quem sou eu Sabe Perto de um Aristóteles Perto de um Platão Perto de um Sócrates Que são realmente Bases do ocidente Quem sou eu Perto deles Mas Enfim É É problemático Demais É isso Bom Tiago Araújo Cara Isso aqui é papo Para programas E programas Meses de programas Isso aqui são Dois horas A gente vai ficar Conversando Bom É com muito pesar Que eu encerro Este programa E com muita alegria Pois recebi Pela primeira vez Aqui em nosso Humilde estúdio O meu amigo Tiago Araújo Professor de filosofia E administrador Da página Contra Acadêmicos A propósito Corre na página Que ela é excelente Bom Tiago Muito obrigado Cara Obrigado Micael Volte sempre Vou te convidar Mais vezes Um prazer Estamos aqui Eu creio que Conversar Conversar Apurar A posição Do outro Apurar O que estamos lendo Apurar Examinar Antes de se apressar Em Sim Querer ser Dar uma solução Para alguma coisa Em dar uma solução Para alguma coisa Eu creio que até Que a solução prévia É crise Exato Ela é a solução prévia Bom Então Eu espero que Todos tenham compreendido O Tiago Virá mais vezes Falar sobre este Outros assuntos Para terminar Eu só queria deixar O aviso Da Missa Tridentina Você que está Aguardando a Missa Tridentina Organizado pelo grupo Ademaior Dei Glória Dia 24 Deste mês Tem a Vigília De Natal Aí na Paróquia Do São Francisco E dia 31 Do 12 Tem o Domingo De Oitava De Natal Aí também Na Paróquia Do São Francisco Então Não perca A Santa Missa Tridentina Dia 24 E dia 31 Para terminar Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém São Padre Pio de Peltretina Rogai por nós Até o próximo programa